Muito bem, olha só, de olho na alta temporada aí, a gente sabe que muita gente vai querer viajar, não agora que tá chovendo, frio com esse tempinho aí, né, em Curitiba, bem minha boca, mas é o seguinte, de olho na alta temporada de verão, portanto a gente sabe que as pessoas vão querer viajar e as companhias aéreas estão de olho, por isso tem novos voos chegando aqui do Paraná e principalmente do aeroporto da região de Curitiba. A Manuela Niklevics vai contar pra gente direitinho que voos são esses, ouvintes. Pois é, Rafa, bom dia pra você, pro Riva, também pra todo mundo que nos acompanha, a expectativa é muito alta pra essa temporada de verão por parte das companhias aéreas e também por parte dos aeroportos, já que nas duas últimas temporadas ainda estávamos enfrentando muitas restrições por conta da pandemia da Covid-19 e agora começa a crescer a procura por passagens pra quem vai conseguir aquela folguinha no final de ano. E a CCR Aeroportos, que é a concessionária que administra três aeroportos diferentes aqui no nosso estado, vai ganhar então nestes três locais onze novas rotas por parte da Gol Linhas Aéreas, que anunciou aí então que vai ter estes voos sazonais entre dezembro de dois mil e vinte e dois e janeiro de dois mil e vinte e três justamente para atender a esta alta demanda. Quais são elas? Vamos lá, o aeroporto de Curitiba, que fica na verdade na região metropolitana da capital, em São José dos Pinhais, terá três novos destinos com voos direto para Cuiabá, Goiânia e Salvador, enquanto o aeroporto de Londrina, lá no norte do estado, será também ligado a Cuiabá com um voo direto. Já o destino Foz do Iguaçu, um dos destinos mais turísticos aqui do nosso estado, né, lá na fronteira com o Paraguai e com a Argentina, na tríplice fronteira, teremos sete novas rotas direto. Foz do Iguaçu vai receber voos com origem em Florianópolis, em Maceió, em Natal, Salvador, São Paulo, Recife e Rio de Janeiro. De acordo com essa companhia aérea, né, que vai ofertar estas novas linhas durante estes dois meses de temporada de verão, a oferta de assentos com estes novos voos deve ser vinte e seis por cento maior do que aquela ofertada neste mesmo período do ano passado, né, então entre dois mil e vinte e um e dois mil e vinte e dois, e vinte e oito por cento maior do que a malha que está vigente agora, neste mês de outubro de dois mil e vinte e dois. Então já para o pessoal que vai conseguir a folguinha no final de ano ficar atento com essa facilidade, né, para conhecer diferentes regiões do nosso país, normalmente não é o nosso caso, dos jornalistas que ficam aí trabalhando no plantão de final de ano, mas quem pode vai conseguir aproveitar essa facilidade nos aeroportos do Paraná. Volto com vocês. Obrigada, Manu, pelas informações. É isso, novos voos são sempre bem-vindos, ainda mais quando eles são diretos, né, Riva? Isso é muito bom. Só que aí vai ver o preço de quanto é que está para viajar. Eu quero saber o que adianta novos voos. Você está pagando, sei lá, três mil reais para ir até Belo Horizonte, quatro mil reais para ir até Porto Alegre. E aí, adianta abrir novos voos com esses preços literalmente nas alturas? Exorbitantes, né, lá no alto. E as empresas já informam que elas estão numa recuperação acelerada de quase 75% da carga máxima já de voos que tinham antes da pandemia. Mas aquela queda no querosene não chegou no preço das passagens, né, Rafa? Lembra que havia uma promessa de uma redução de possivelmente até 20% no valor das passagens, porque o querosene de aviação é o que mais pesa na passagem que a gente paga. E não chegou. As empresas aéreas precisam entrar numa nova realidade. Ou vão ficar com voos ociosos por aí. Vão abrir e vão fechar voos. O tempo todo, Rafa. É isso. A gente tem que ver o que vai acontecer. E eu não sei exatamente. A pessoa deve precisar muito realmente para pagar, ou está com dinheiro sobrando para pagar esses valores de companhias aéreas. Tem trechos que a disparada que você paga em relação aos valores de passagens aéreas são chocantes, Riva. Dá para ir para Madri. Daqui a Porto Alegre 2000. Então, mas é só ida, né? Aí tem mais a volta. Dá quatro. Isso era um preço de passagem para você ir para os Estados Unidos, para a Europa. E você está indo para Porto Alegre. Com tranquilidade, né? Poxa. É justo isso? De jeito nenhum. Então. De jeito nenhum, né? Eu falo sempre, né? As empresas elas perdem nos lugares e vêm tirar aqui no Brasil. É que nem empresas de cartão de crédito. Elas não cobram juros lá fora e cobram juros aqui dentro exorbitante e a gente paga a conta do mundo inteiro. É um absurdo. Muito bem. Dez horas e trinta e um minutos.